E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem... Caraca E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês as top 10 cidades de Portugal Foi bastante difícil achar um vídeo desse tipo porque a maioria dos vídeos que tem com esse tema são vlogs Então eu não ia fazer um vídeo e reagir num vlog, né? Eu queria ver imagens, conhecer sobre a cidade E eu acho que esse vídeo que eu encontrei aqui é desse estilo que eu tô falando Onde passa imagens sobre a cidade e tal Eu acho, né? Porque como é reaction eu ainda não assisti o vídeo Se não for, ferrou, né? Porque aí já era Mas eu acredito que sim, não liguem que eu tô com um pouco sem voz Porque ontem o Corinthians foi campeão, então eu acabei, né? Gritando um pouco Então não liguem que eu tô com um pouco sem voz Não esquece de seguir no Instagram que tá na descrição Thiago Leonel Tix, segue lá no Instagram que é muito importante Eu vou fazer uma votação lá no Instagram pra ver onde que tem mais inscritos Em qual cidade de Portugal, então segue no Instagram Thiago Leonel Tix Outra coisa, antes de eu olhar o vídeo, eu li os comentários pra ver se tinha alguma coisa do vídeo E eu vi um comentário de um cara falando que não tem a cidade de Setúbal Setúbal, acho que é assim que fala Então não aparece no vídeo, a galera que tava esperando aparecer Setúbal não vai aparecer, infelizmente, beleza? Então bora começar, o canal que a gente vai assistir aqui chama City Globe Tour O link vai tá na descrição pra vocês darem uma olhada Tem pouca view, então vamos lá dar uma olhada E vamos conhecer um pouco as top 10 cidades de Portugal É de 2017 esse vídeo, se eu não me engano Então pode estar um pouco desatualizado, beleza? Então vamos lá Gol Vamos ver se vai estar um pouco desatualizado Vocês comentem aí Lembrando, peraí, deixa eu dar pausa Que esse vídeo aqui não é informativo, tá galera? Eu vou estar reagindo com vocês a algo que eu não conheço Então não esperem que eu informe alguma coisa pra vocês É pra gente conhecer junto aqui, tá? Vamos lá Em décimo lugar, Leiria 60 mil habitantes Caraca, cheio de castelinho Estádio do clube, bonitinho Nossa, velho, eu fiz um vídeo recente Reagindo aos estádios de Portugal E não apareceu esse estádio Ou apareceu, eu não lembro Mas estádio bem bonito, hein? Nossa, eu acho muito bonita a arquitetura de Portugal Como é um país antigo As casinhas são ainda daquele estilo, né? Muita cidade Olha lá, tem castelo Viseu em nono lugar com 70 mil habitantes Tem um vídeo tocando a música aí Eu acho que eu vou tirar o vídeo pra vocês, tá? Pra não ter problema de copyright Mas tem um vídeo rolando Tá, em nono Viseu Mais castelo As igrejas lá atrás E a maioria das casinhas é tudo branca, né? Ah, tem umas amarelinhas ali no meio Olha o que isso ainda entrou ali Almada Pera aí Almada, 95 mil habitantes E o oitavo Ah, tem até um portozinho de navio ali, ó Nossa, da hora, hein? Da hora Almada, eu não conhecia, ó As outras duas eu já conheci A Leiria e Viseu, né? Olha a ponte Vai de São Francisco Da hora Almada, bonita, hein? Em sétimo lugar Coimbra 103 mil habitantes Ó, já tá começando a crescer as cidades aí, ó Tudo branco Olha que da hora Mas eu acho muito bonito Eu acho muito bonito Não tô fazendo graça, não É verdade Eu acho muito bonito É uma mistura de De uma cidade moderna, né? As maiores cidades de Portugal Tipo Lisboa O aeroporto é uma mistura de cidade moderna Com É... Arquitetura antiga ainda, né? Olha lá Tem coisa moderna Mas tem muita coisa Que eles preservaram Antigo É da hora Ó, tem que dar um parque de diversão lá É Coimbra, né? Que a gente tá vendo? Acho que é, né? Ah, esse estádio eu acho que eu reagi no canal Em sexto lugar Está Braga Com 111 mil habitantes Tá? Já foi com o maior já Eu não sei se tá atualizado Galera, esse vídeo é de 2017 Pode estar maiores as cidades Alguém pode ter passado alguém Eu não sei, tá? Mas, vamos ver Braga É bem parecido as cidades, né? O estilo Claro que cada um tem uma sua diferença Mas eu tô falando que o estilo em geral Olha aí Em quinto Funchal Ó, se eu já falo o nome de alguma cidade errada Me desculpa Perdão, galera Em quinto Funchal Funchal Não sei Funchal Eu falo Funchal 120 mil habitantes Tá crescendo Olha, tem uns túneis ali, ó E o da hora É que tem muita cidade no litoral, né, mano? E tudo em montanha Olha isso Caraca, foda, hein? Olha, quem mora nessa casa ali na montanha O cara vai ser muito rico Vamos continuar Essa cidade eu não conheço Coíbra eu conhecia Viseu Essa eu não conheço Nossa, grande, hein? Olha isso As cidades vão, tipo, descendo o morro, ó Até o litoral É muito da hora, mano Quem mora aqui pra cima Deve ver tudo, né? Tem aquela vista da cidade Amadora 180 mil Nossa, cresceu bastante 120 mil Foi pra 180 mil agora Em quarto lugar Amadora Essa eu não conheço Mais uma cidade que eu não conheço Vamos ver, então Nossa, então Tá nem na metade do vídeo E tá com Já tá no quarto lugar Acho que os primeiros lugares Vão mostrar bastante, né? Ah, tem um estádio lá no fundo Tem uns parques, né? No meio da cidade Olha lá Esses lugares que eu acho bonito Deixa eu voltar aqui um pouquinho Esses lugares aqui, filho Daqui é muito antigo, né? Eu não conheço Porque eu nunca fui Vai, vamos Passa um pouquinho Passa um pouquinho Muito da hora Vila Nova de Gaia 190 mil habitantes Agora chegando a 200 mil Tá É top 10 maiores cidades Não é melhores cidades É maiores cidades Tá, beleza A terceira cidade maior de Portugal Ainda é menor que Marília Que é onde eu moro no Brasil Que é uma cidade bem pequena Aqui tem 230 mil habitantes Nossa, que lindo Não, para Me apaixonei Calma aí Que cidade que é essa mesmo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho Calma aí, galera É Vila Nova de Gaia? Negócio assim, né? Vila Nova de Gaia Gostei Não conhecia, não Opa Acho que eu tenho Alguma cidade que eu tô gostando Olha de noite, mano Olha o barquinho Dá pra dar uma passeada Ali no barquinho, né? Olha isso Que coisa linda, mano Ah, tem uns bondinho Caraca Bom, tô gostando Em segundo lugar Porto Porto de Amarca Marília É 250 mil habitantes Aí já as duas O primeiro vai ser Lisboa, né? É as duas maiores cidades ali Ah, tá mostrando rápido demais Calma aí Nossa, é muito lindo, mano Porto também é muito bonito, né? A maioria das cidades Pelo visto As maiores cidades de Portugal Se encontram no litoral, né? Eu acho Bom É o que a gente tava vendo aqui E se eu não me engano Setúbal também é no litoral Se eu não me engano Só faltou Setúbal aqui, né? Olha as pontes que tem, mano Muito bonito Primeiro Lisboa, né? Ah, caraca Tem o dobro de um habitante 550 mil Pode estar com mais já hoje, tá, galera? Esse vídeo é de 2017 Nossa, olha como já é bem mais moderno Tipo Como eu falei pra vocês As cidades de Portugal Ela tem uma mistura de As cidades maiores, né? Elas tem uma mistura de Coisa moderna Com coisa antiga também Por ser um país muito antigo Então tem muita arquitetura Muita construção antiga Que eles preservam Eu acho isso muito da hora Essa mistura de Modernidade Com coisa antiga também Dá pra você ver Pelas casas dos youtubers Os caras tem Mascazona aí Linda Moderna Só que se você for ver bem Também a cidade é bem grande Com bastante arquitetura antiga Também, né? As cidades Tá uma mistura Mas Lisboa já tá Bem mais moderna, hein? Lisboa e Porto ali Olha o bondinho Em cima do rio Tem um estádio ali Eu acho que recebeu a Euro, né? Por isso que tem essas construção aí Não sei Posso estar falando coisa errada aqui Desculpa Não tem nada a ver, né? Euro é para jogo de futebol só Nossa, o que é isso? É um hotel? Brabo Caraca, tem uma ponte ali? Não, vocês não eram Calma aí Que ponte? Nossa, o tamanho dessa ponte, velho Vai longe pra caramba Olha isso Dá a volta em tudo? Não, não me diga que essa ponte dá a volta Não dá a volta, né? Não, não dá a volta Vai para o outro lado da costa, olha lá Caraca, que ponte grande Galera, eu moro em cidade pequena no Brasil Então, qualquer coisa me impressiona, hein? Se tiver um cachorro na rua grande Eu vou falar Caralho, cachorro grande Porque eu moro em cidade pequena Então, né? Pequena é aqui É, vocês entenderam Vocês entenderam Olha lá Tô falando Tipo, tem coisa moderna Mas ao mesmo tempo Tem muita construção antiga Olha lá Preservada É muito bonito Muito bonito Você é doido, velho Um tanto de castelo É, a galera vai mostrar mais de Lisboa, né? Vai ter bastante coisa mostrando de Lisboa, hein? Bom, eu não vou assistir até o final Porque eu acho que a galera Até o final, ó Vai ficar só mostrando fora de Lisboa e tal Ah, tem uns Será que tem Tem trenzinhos? Esses trenzinhos, esses bondinhos Que passam no meio da cidade ainda? Ou é só, tipo, ficou o trilho ali? Eu não sei Comentei aí Que eu quero saber Se ainda existe Ou só ficou o trilho mesmo Que é antigo e já era Bom, tá bom Já deu pra gente ver bastante das cidades Como eu falei pra vocês O vídeo ali Tá faltando só Setúbal Que tem 120 mil habitantes Outra coisa Esse vídeo é de Deixa eu olhar a data É de 2017 Setembro de 2017 Então, galera Vai estar um pouco desatualizado Isso é óbvio Fazem mais de dois anos aí Que o cara postou esse vídeo Então vai estar desatualizado Mas deu pra gente ter uma noção aí Das maiores cidades de Portugal Eu achei que eram as melhores Mas eram as maiores cidades de Portugal Era um vídeo assim Que eu tava procurando Com imagens Que falassem um pouquinho Sobre a cidade Mostrou ali O número de habitantes E algumas imagens Gostei demais Tinha muita cidade Que eu não conhecia ali É... Vila de não sei o que De Gaia É alguma coisa assim É... Funchal Não conhecia Bom, tinha muita cidade Que eu não conhecia Algumas eu já conhecia Coimbra eu conhecia É... Viseu Vamos ver É... Tinha algumas cidades Que eu conhecia E o que eu sabia Eu sabia que Porto e Lisboa São as maiores cidades de Portugal Isso eu já sabia Porém Eu achei que elas eram Mais próximas Em número de habitantes Sabe? Tipo 500 mil em Lisboa E 400 mil em Porto Eu imaginei que fosse assim Mas não Pelo visto Lisboa É bem maior De número de habitantes É bem maior que Porto Mas são as duas maiores cidades de Portugal Como eu falei Já falei umas par de vezes no vídeo Mas eu acho que é o... A coisa mais bonita que eu acho em Portugal É a mistura de modernidade Com arquitetura antiga É tipo De preservar as coisas antigas Mas ao mesmo tempo De ter uma cidade moderna Como é Porto Como é Lisboa As outras cidades Eu não sei que são as das menores Mas pelo menos as maiores ali Elas mantêm essa divisão De coisa moderna Com coisa antiga também Eu acho muito da hora Os castelos em Portugal Nossa Aquela época que tinha castelo Que tinha espada Guerra Eu acho muito da hora Então eu tenho uma vontade De conhecer um castelo um dia Entrar num castelo Imagina que da hora Eu não sei A galera que é de Portugal Já deve ter feito isso Deve ser tipo A mesma coisa de ir na praia Conhecer um castelo aí Mas pra mim não é Como eu falei Eu moro numa cidade aqui no Brasil Que tem 230 mil habitantes Aí se é de Portugal Você pode falar Hum É grande 230 mil é grande Mas se você for olhar Comparar aqui no Brasil Não É uma cidade pequena É uma cidade no interior Do estado De São Paulo Não é da cidade É do estado De São Paulo O país aqui é dividido Por estados Não sei se aí fala De distrito Não sei Mas é dividido assim Então ela é do interior Desse estado Tipo é pequena É uma cidade pequena Mas se você comparar Aqui com o Brasil Então qualquer coisa Me impressiona Sabe como eu falei Qualquer coisa me impressiona Achei muito da hora A cidade de Portugal Eu tenho um sonho ainda De conhecer um dia Quem sabe E eu quero que vocês comentem De qual cidade vocês são Se apareceu no vídeo Ou não E também se vocês querem Que eu faça um vídeo Separado para cada cidade Vai depender de vocês Até o próximo vídeo Se quer deixar o like Se inscrever no canal E me seguir no Instagram Tchau Tchau